Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. O vice-presidente da República, Hamilton Morão, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, estão em Bogotá, na Colômbia, onde participam hoje da reunião do Grupo de Lima. Esse grupo é formado por representantes de 14 países da América e foi criado há um ano e meio para discutir a situação na Venezuela e medidas para a retomada da democracia no país vizinho. Na última quinta-feira, o governo venezuelano fechou a fronteira com o Brasil. A medida se estendeu por todo o final de semana, impedindo a entrada de alimentos e medicamentos enviados pelo governo do Brasil ao povo da Venezuela. No sábado, ondas de violência, atos de violência, marcaram a tentativa de ajuda humanitária em Pacaraima, lá do brasileiro da fronteira, e em Santa Helena do Uairém, lá do venezuelano. Também foram registrados conflitos na fronteira da Venezuela com a Colômbia, país que também tentava enviar ajuda humanitária à Venezuela. Em nota, o governo brasileiro condenou os atos de violência que resultaram em mortos e feridos. Na nota, o governo do Brasil afirma que, abre aspas, O uso da força contra o povo venezuelano, que anseia por receber ajuda humanitária internacional, caracteriza de forma definitiva o caráter criminoso do regime de Maduro. Trata-se de um brutal atentado aos direitos humanos que nenhum princípio do direito internacional remotamente justifica e, diante do qual, nenhuma nação pode calar-se. Fecha aspas. O governo do Brasil encerra a nota fazendo um apelo à comunidade internacional para que reconheça Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, como presidente legítimo do país. Bom, agora vamos mudar de assunto para falar da agenda do presidente Jair Bolsonaro. O presidente está aqui no Palácio do Planalto desde cedo e tem várias reuniões ao longo do dia. Daqui a pouquinho, às 10h30, o presidente recebe o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Na parte da tarde, Bolsonaro tem reuniões com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Já no final do dia, o presidente se reúne com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e com o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Todas as reuniões do presidente Jair Bolsonaro serão aqui no Palácio do Planalto. E agora a gente fica por aqui. Você pode acompanhar toda a nossa programação também nas nossas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.